Por que um cara assim me faz sair de mim? Por que um cara assim me tem na mão assim? Quando te vi, logo percebi Ele não é pra mim Mas meu coração insiste Vou obedecer Cruzo seu olhar, passo por você Eu não sei disfarçar Sabe um meio segundo Antes de beijar Eu amo esse sentimento estranho Te quero tanto, tanto que não tem tamanho Eu amo esse sentimento louco Me leva e eu me entrego sempre, pouco a pouco Me rendo enfim Por que um cara assim me faz sair de mim? Por que um cara assim me tem na mão assim? Se você deixar vou te levar Pra bem longe daqui Um lugar onde o desejo Manda a gente ir Pra poder regar o nosso amor E a gente ser feliz Começar uma história Que eu não sei o fim Eu amo esse sentimento estranho Te quero tanto, tanto que não tem tamanho Eu amo esse sentimento louco Me leva e eu me entrego sempre, pouco a pouco Me rendo enfim Por que um cara assim me faz sair de mim? Eu amo esse sentimentoотрbloque Me leva e eu me entrego até CANER Eu amo essa feia Me leva e eu de mais